Os Dez Mandamentos do Filho com a Velhice dos Pais Primeiro, não permita que os seus velhos pais sejam mendigos de seu afeto Segundo, não marque e desmarque encontros e não torture com a esperança Terceiro, não compre brigas tolas com os irmãos Pois sobrará sempre para os pais resolver as desavenças e encontrar a paz Quarto, não lida sob o pretexto de poupá-los do sofrimento Quinto, confie na destreza dos pais em realizar as suas tarefas Não confunda lentidão com incapacidade Sexto, mostre algo que aprendeu com eles, exercitando a saudade na presença Sétimo, não fique irritado ao ouvir as mesmas histórias Ofereça paciência para descobrir novos detalhes das lembranças Oitavo, aceite conselhos Por mais divergentes que sejam da sua opinião Nono, peça bênção Diga, eu te amo Décimo, quando estiver se ausentando da sua presença Acene Diga, eu te amo Diga, eu te amo Diga, eu te amo